Todo dia 23 A saudade me sufoca É assim a cada mês Engano a te esperar Tudo estava muito bem A felicidade ia reinar Mas o destino se fez cruel Me dói lembrar Aquele dia chegando em casa Ninguém ia me esperar A secretária indicando mensagem Corri então pra ligar Foi quando eu soube Que um anjo veio te buscar Sem saber pra onde ir Fiquei a te esperar Na esperança de te encontrar Falei com Deus Pedi pra te ver Sem acreditar que era verdade o que aconteceu A minha oração Foi tão forte Que você apareceu Sem entender Quis te abraçar Mas meus braços Mas meus braços não puderam te tocar Então eu chorei E entendi Que Deus mandou você Todo dia 23 A saudade me sufoca É assim a cada mês Engano a te esperar Tudo estava muito bem A felicidade ia reinar Mas o destino se fez cruel Me dói lembrar Aquele dia chegando em casa Ninguém ia me esperar Ninguém ia me esperar A secretária indicando mensagem Corri então pra ligar Foi quando eu soube Que um anjo veio te buscar Sem saber Sem saber Pra onde ir Fiquei a te esperar Na esperança de te encontrar Falei com Deus Pedi pra te ver Sem acreditar que era verdade o que aconteceu Aconteceu Foi tão forte Que você apareceu Sem entender Queis te abraçar Mas meus braços Mas meus braços não puderam te tocar Então eu chorei E entendi Que Deus mandou você Pra se despedir Foi tão forte Foi tão forte Que eu pedi pra te ver Sem acreditar que era verdade o que aconteceu A minha oração A minha oração Foi tão forte Que você apareceu Eu apareceu Sem ter que te abraçar Mas meus braços Mas meus braços não puderam te tocar Eu chorei Chorei E entendi Que Deus mandou você Você Pra se despedir Que Deus mandou você Pra se despedir Que Deus mandou você Que Deus mandou você Que Deus mandou você 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 me dizia Que a gente combinava Mas era de um outro Alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo Que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entendendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Vem e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entendendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Eu sei o que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão Que você, que você, que você E eu vi que as lágrimas vão e vêm Eu vi que as lágrimas vão e vêm Oh, 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 oh Eu sei, é muito estranho Eu te procurar Mas essas coisas a gente não tem Como explicar A dor não tem tamanho Tanto fez chorar Sufoca por dentro É por isso que eu vim Sabafar Já se passaram quatro anos Que abri mão, joguei fora Hoje vejo que fiz tudo errado Eu jamais consegui Te esquecer Talvez já tenha outros planos Conversei que agora Encontrou um novo namorado É, mas não precisava te dizer Ainda te amo Nem sei se devia falar pra você Mas é a verdade o que posso fazer Sei que não mereço Mas tô te pedindo pra voltar Ainda te amo Venci meu orgulho pra pedir perdão E mesmo que diga bem Eu que não Eu te agradeço Por me receber e me escutar Eu sei que é muito estranho Eu te procurar Eu te procurar Mas essas coisas a gente não tem Como explicar A dor não tem tamanho Tanto fez chorar Sufoca por dentro É por isso que eu vim Sabafar Já se passaram quatro anos Que abri mão, joguei fora Hoje vejo que fiz tudo errado Eu jamais consegui Te esquecer Talvez já tenha outros planos Porque sei que agora Encontrou um novo namorado É, mas eu precisava Te dizer Ainda te amo Te amo Pra você Fazer Mereço Mas tô te pedindo pra voltar Pedindo então Diga bem não Que não Eu te agradeço Por me receber E me escutar Eu te agradeço Por me receber E me escutar Te amo Volta pra mim Eu te agradeço 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 Eu te agradeço